E aí galera do Mundo Edu, como é que estão? Como diz o meu amigo Bussunda, sobreviventes do Enem, que legal! Estou aqui com a prova amarela, pra vocês saberem as minhas impressões sobre a prova de linguagens e seus códigos. Querem saber as minhas impressões? Olha aqui. Vamos começar fazendo uma propaganda para mim? What? Lacramos o tema do Enem! What? Tá, eu acertei o tema, é Mundo Edu lacrando o tema de redação. O tema da redação é a persistência da violência contra a mulher, um tema bem específico, que não tinha muito como tu fugir desse tema, certo? Já que tinha um padrão de textos bem específicos, um início, dois textos iniciais, um com gráfico e um com alguns dados, depois outros textos com gráficos e dados. Era simples, era apenas colocar e expor o seu argumento a respeito da violência. Uma dica que eu dou para quem já, na verdade já fizeram a redação, mas só para vocês verem se vocês estavam mais ou menos no caminho certo. Qual é a dica que a gente dá? Que se introduzisse com a palavra violência, com a questão da mulher, ou fazendo uma metáfora com outras questões, com toda a questão da mãe, da natureza, da beleza da mulher, da mulher que traz ao mundo as crianças, enfim. E depois trazendo para aquele lado mais crítico, mais drástico, que fala da violência. Muito bem, usando dois argumentos, mostrando a possibilidade que nós temos, então, enorme nesses argumentos, que seriam quais argumentos? A violência dentro de casa, dos próprios maridos, noivos, cônjuges de forma geral, a violência, às vezes, que algumas mulheres desde a infância sofrem dentro de casa pelos pais, pelos padrastos, pelos tios, avós, irmãos. Então, era um vasto campo de conhecimento, um vasto campo de argumentação. O que vocês deveriam ter feito? Limitar do máximo possível violência contra a mulher, em que momento, em que setor, de que tipo. Isso deveria ser feito. Proposta de solução ao final, levando em consideração o quê? Uma política mais firme, já temos leis, a famosa lei Maria da Penha, nós já temos esse crime de feminicídio, um crime hediondo contra as mulheres. E mesmo assim, a coisa anda degringolando. Afinal de contas, não tem como prever toda essa violência. Não tem como nós limitarmos a violência do ser humano. Isso é uma porcaria. Eu ia falar uma palavra, eu não posso. Mas é uma porcaria. Então, meus queridos, a proposta e solução viria do quê? De políticas públicas mais firmes, mais imperativas, né? Sociedade, governo, a própria mulher, a vítima, né? Que fizesse o quê? Denúncia. Que vá, denuncie. E mesmo assim, elas ainda estão sendo mortas, assassinadas, violentadas. E barbaridades mil que acontecem com todas as mulheres. Levando em consideração outra coisa. Eu ouvi muitos comentários sobre a prova, gente. Eu quero só deixar claro aqui. É lógico que o tema, eu acertei, né? Nós acertamos o mundo edu. A Gi me ajudou um horror. A Gi que falou, dane o feminicídio. Eu fui lá, botei. O aluno, né? O nosso aluno, nosso querido, o mundo edu. Como é que eu vou dizer quem é do mundo edu? Eu posso dizer que é o quê? Mundo edunense? Qual é o adjetivo 4 do mundo edu? O mundo edunense? O aluno mundo edunense, né? Que viu a proposta, fez, com certeza foi com muita calma. Agora é lógico, né, gente? É um tema bem específico contra a mulher, mas nós não queremos violência de forma alguma. Não só contra a mulher, a gente não quer violência de forma alguma. Contra animais, contra idosos, contra crianças, contra o meio ambiente, contra o outro, seja o outro quem for. Ok? Então que fique sempre a nossa consolidação dessa proposta. Que bom que nós temos essa proposta, mas que ruim também que nós temos essa proposta, né? Que ruim que nós temos que falar sobre isso. Queridos, a prova cansativa, claro, cansativa, como era de se esperar. Prova com muitos textos, diferente de 2014. Vamos começar falando então da prova de linguagens português, certo? Que na verdade, o que nós tivemos de português? Verbos. Nós tivemos verbos. Então nós tivemos três questões aí pedindo pra vocês o reconhecimento de tempos verbais e da estrutura verbal. Ou seja, como é que o verbo aparece nessa questão? Nós tivemos a questão da impressora, né? Vai ser rápido, não foi? Ou seja, a questão do pretérito, do futuro, esse tempo que foi rápido, indicando a impressora rápida, né? Vai ser, não foi? Ou seja, antes de ir, já foi. Então isso é a rapidez da impressora. Muito interessante a questão que traz pra nós a questão dos verbos. Outra questão, a questão do graciliano. A questão do graciliano Ramos, numa micro historinha que ele conta da sua vida, em primeira pessoa, né? Como eu dei praxe, do meu amigo graciliano. E falando, né? Ele tá, os acontecimentos sendo em épocas e sendo destacados nos movimentos temporais. Ou seja, os verbos, os tempos verbais davam sequência aos acontecimentos, que era a resposta à questão. Outra questão verbal que nós tivemos também, dentro dos textos, reconhecimento de acontecimentos, de tempos verbais. Muito interessante, muito bom, uma questão gramatical. E só, ponto final, acabou a questão gramatical no Enem. Nós tivemos a recorrência de temas que eu sempre digo, quem tem o material, quem acessou os vídeos, né? Teve acesso aos vídeos. Quem fez tudo que a gente pediu pra fazer, com certeza foi bem na prova de linguagens. Sobretudo a de língua portuguesa. Por quê? Porque nós temos temas recorrentes. Negro e índio, questão social recorrente em prova de Enem. Dificilmente vai vir uma prova sem a questão indígena, sem a questão do afrodescendente, sem a questão do negro. Por quê? Porque são questões sociais debatidas, discutidas, ainda bem. Outra questão importante, a temática. Ou seja, as temáticas recorrentes. Quais foram as temáticas recorrentes? Questões sobre saúde, tivemos duas bem específicas, né? Do ABCD e hepatite, certo? A questão da hepatite, que traz ao médico a foto, né? A foto do médico comprovando como uma questão de autoridade. Trouxemos, né? Trouxemos, não, eu não fiz o Enem, não fui eu que fiz a prova. Mas o Enem traz pra nós também o quê? A questão da obesidade, não esqueçam. Ô gente, essa questão aí tá sendo batida no Enem, essa questão da saúde, da obesidade, da alimentação. O ano passado o Enem trouxe pra nós, né? Aquela questão dos adolescentes, mais preguiçosos, mais gordinhos. Então foi ano passado, foi 2013, mas trouxe a questão. Adolescentes mais gordos e preguiçosos, né? Então esse ano a questão da obesidade, uma questão crítica. Traz a questão da saúde. A questão da linguagem, né? A questão das tecnologias. Bom, a questão da tecnologia traz pra nós o quê? Posso mandar por e-mail? Lembra dessa questão? Posso mandar por e-mail, né? Indicando como se deve enviar um currículo por e-mail. Outra questão da educação, como os professores poderiam fazer pra auxiliar os alunos na questão digital, nas questões tecnológicas. Afinal de contas, isso não está mais fora da sala de aula, isso faz parte da sala de aula. E a alternativa dizia, né, pra compilar essas informações, pra ajudar o aluno com essas informações. Outra questão importante que eu sempre falo pra vocês, discussão sobre linguagem. Gente, isso é prova do Enem. Tá lá nos vídeos, tá lá no nosso material. Sempre eu digo pros alunos, gente, questão de linguagem. Ou seja, coloquialismo, gíria, regionalismo, padrão linguístico, informalidade. Isso é questão do Enem. E aí nós viemos, né? Vimos e viemos trazendo várias informações pra vocês. E vimos na prova o quê? Vimos isso se repetir. É questão que a gente chama de recorrente. Ou seja, se repete. Essa questão se repetiu onde? Onde? Na questão do verbo pinchar. Lembra que era o preconceito linguístico, a questão do preconceito linguístico. Gente, eu sempre peço pra ter muita atenção nisso aí. Ok? Então, verbo pinchar. Outra questão, o tom das palavras. Vocês tiveram questão de gênero textual. Tiveram a questão do gênero biografia. O João de Barros, né, o cordelista, né, a literatura de cordel, a biografia. Certo? Na perspectiva artística, gênero textual. E outra questão, que era uma questão que trazia o quê? Um ofício. Gente, a questão que trazia um ofício e dizia no enunciado, já vou falar sobre isso, no enunciado dizia que contraria esse gênero textual de ofício, que era a subjetividade. Como é que num ofício eu vou ser subjetivo? Então, essas questões em linguagens, sempre, elas aparecem na prova do Enem. Então, a gente pode esperar isso em 2016, 2017, 2018. Claro que eu espero que vocês não façam mais o Enem, né? Mas estou falando para as gerações que estão por vir, né? A geração que há de vir. Vamos finalizando esse vídeo falando, então, das questões de literatura. Meus queridos, para mim, a prova mais difícil desse ano, muito mais difícil que os outros anos. A literatura, esse ano, ela trouxe para nós questões específicas da literatura contemporânea. Da literatura, tirando a questão do Olavo, tirando outras questões bem pautadas, que era uma questão do Olavo Bilac e da Pátria, né? Que remonta uma literatura lá de 1904. Na verdade, era o poema do Olavo Bilac trabalhando com uma ideia da Nova República. Então, cuidado, já é século XX, certo? Porque o Olavo Bilac é parnasiano, o Olavo Bilac é final de século. Então, cuidado, então remonta. Muita questão de retomada. Vocês estão entendendo, por exemplo, o texto era de uma época, mas retomava outra época. O texto era de uma época, mas retomava outra época. Então, muitas questões de referencial. Eu tinha que ter uma referência histórica para resolver os poemas. A questão da Casa dos Contos, né? Uma questão bem interessante, que remontava toda a questão da Inconfidência Mineira. E que lá no finalzinho do poema, que era um poema bem diferente, né? Com uma ruptura, uma poesia contemporânea. Lá no finalzinho falavam duas palavras, diziam, né? Tinha duas palavras que matavam a questão. Era Cláudio, se referindo a Cláudio Manuel da Costa, Inconfidente, Enforcado, né? Lá em 1789, quando tem a Inconfidência Mineira no Brasil. E a palavra Enforco. Então, isso aí remontava toda a questão dos Inconfidentes. Eu respondia com isso, mas tinha que ter uma certa astúcia. Não eram questões fáceis. Duas questões fáceis. Duas questões bem fáceis de literatura. A questão da narrativa da Lígia Fagundes Telles. Aí alguém me diz assim, ai, Dani, eu não consigo lembrar da Lígia Fagundes. Não tem problema. Essa questão é uma questão que tu, lendo só o texto, conseguia resolver. Outra questão da narrativa. Raul Pompeia com Ateneu. É bom já saber que existiu Ateneu. Claro que era importante saber a questão do Ateneu, a questão do internato, do Aristarco, de toda a questão lá do Sérgio. Mas se tu lesse só o texto, tu também resolveria a questão de maneira bem simples. Então, essas duas questões da narrativa, questões simples, ok? E aí nós tivemos aquelas questões um pouquinho mais dificultosas, as questões de poesia, as questões de arte, do surrealismo, da máscara lá do Picasso. Então, são questões que exigem um pouquinho mais de conhecimento e uma habilidade um pouco maior. Então, assim, ó, pra fazer uma nivelação. Questão de redação. Boa questão média, também não é qualquer um que sabe falar sobre isso. O problema é arrumar os argumentos, né? Vou botar uma nota, boto nota 10, porque nós lacramos a redação. Mas não é uma redação assim, ó, que barbado. Não é. Não posso dizer, ai, que fácil. Não, não é isso. Então, nível 7 de redação. Prova de língua portuguesa. Prova de linguagens em português. Nível 5 de dificuldade, porque era apenas a interpretativa, tirando ali aquela questão do tarvese, do sorto, né? Que era pra trocar. Se tu lesse o enunciado, o segredo do Enem é ler o enunciado. Se tu lesse o enunciado e pedia pela mesma regra. Então, tarvese, sorto, eu tirei o R, quer dizer, tirei o L e botei o R. Então, aí, tinha que saber que era pela mesma regra, né? Talovese e solto, né? Outra coisa importante. Sempre, 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 vocês têm que ter um conhecimento geral das coisas. É isso que o Enem tá pedindo, além de conhecimento específico na literatura, que é a prova que eu considero ela num nível médio pra alto, de 7 a 8. Vamos botar 8, então, o nível da prova de literatura. De todo o coração, estou me despedindo. Espero que vocês tenham ido mega, ultra bem nessa prova. Estamos sempre com vocês, na torcida, pra que tudo dê certo. Digamos que tenham feito uma ótima pontuação, que legal. Então, estou torcendo pra redação ser nota mil. Tá certo? Um grande beijo pra todo mundo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti